Somos pequenos, mas o rock é bem grande Nós formamos uma banda alucinante Mil calos, potes, fuz Muita bacana se apagarem a luz Me limitam ao rock Bebê de botas Crianças, digam oi pra sua nova amiguinha Bebê country Vamos, 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 vamos E aí a longa! Ah! Hum! 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 Ah! Hee! Oh! Hee! Huh? Oh! 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 Ah! Ah, 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 ah. Hehe. Hum, 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 hum. Ei, é hora da soneca. Hum, 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 hum. Ah-ha, ei. Boa. Boa. Ah, ah. Posso tirar suas botinhas? Relaxa, eu vou deixar aqui do ladinho, viu? Agora é hora de dormir. Pronto, mais um ótimo dia na creche arco-íris. Música Rátira Rátira O que é isso? Uh! Ai, ai! Ai, ai! Ah, ai! Ah! Ai, ai. Ai, 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 ai... Ai, ai... Oh, selfie. Uh! 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 Ah! Ah! Isto-verd baptism! Go! Ai, eu chamo... Gaspou! Goms é a minha merda. Ah, aiva! Ah! Ah, aoia! Ah, aiva! Sim o dia! A música country surgiu nos Estados Unidos nos anos 20. É uma mistura de música de cowboy com música folclórica, religiosa e outras mais. Muitas canções falam sobre como remendar corações partidos e como usar as melhores botas. I-HA!